O governador Geraldo Alckmin participou da inauguração do novo complexo de laboratórios de biotecnologia do Centro de Tecnologia Canavieira de Piracicaba. Os laboratórios são dedicados à busca por inovações, incluindo variedades de canas geneticamente melhoradas e sementes artificiais. É um setor central na geração de emprego e renda para o nosso país. Do ponto de vista econômico, é um setor importantíssimo. O Brasil é o maior produtor de cana do mundo e o maior exportador de açúcar do mundo. Do ponto de vista ambiental, nós somos o campeão do carro flex-fio, do carro bicombustível, um exemplo para o mundo. Aliás, somos o país da energia mais limpa, mais renovável, do combustível mais limpo. E nós temos aí grandes desafios para frente. E um deles, hoje nós tivemos alegria de participar, que é pesquisa e produtividade.